Música Somos gratos por nos ajudar a caminhar quando sem forças queríamos ficar pelo caminho por nos ouvir quando o nosso único assunto era o simulado ou a prova do dia seguinte podiam até não ter conhecimento algum sobre o assunto que estavam estudando mas cediam o seu tempo e nos ouviam atentamente repassar a matéria por nos confortar quando a angústia nos tomava por abrir mão de comprar algo para eles para nos ceder o dinheiro para comprar um livro uma coxinha, um jaleco, uma caneta ou até mesmo pagar a passagem do ônibus não contamos as vezes que nos cederam pouco dinheiro que tinham para gastarmos com xerox e coxinhas claro que na maioria das vezes pegávamos o dinheiro da xerox pegávamos a xerox do colega batíamos as fotos e com os 10 reais que sobravam comprávamos mais coxinha porque coxinha na faculdade é caro e é impossível estudar de estômago vazio e aí e aí e aí e aí e aí